Fala pessoal do canal Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma 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 pulseirinha Com o nome de vocês aí pessoal Muito simples, muito fácil Ó, vocês vão pegar Cordão, peguei esses cordão de fazer tapete mesmo Ele não é o próprio não, mas pra eu ensinar vocês aí Eu vou pegar esse aqui, o bom mesmo é o de nylon O de nylon, o cordãozinho fino em nylon Ele é um Esse é o certinho pra fazer, fica mais bonitinho Ó, vocês vão pegar sete Ó, peguei sete cordãozinho Aí vocês tem que medir aí mais ou menos Aproximadamente o braço de vocês Só que vocês tem que medir maior porque tem que marrar pessoal Ó, vocês vão pegar sete cordãozinho Por que sete? Agora mesmo eu vou explicar pra vocês Vocês vão pegar sete cordãozinho E vão pegar, ó Peguei o rolo aqui, ó, e peguei um Que tem que ser maior Que é o que vai Que é o que vai dar o O toque A cor A cor do Da pulseira Ó, vocês vão pegar, ó Vão pegar aqui E vão amarrar Ó Vocês vão Peraí Primeiro vocês tem que pegar Vocês pegou as brancas, né? Aí o que que eu faço, ó Eu peguei um isqueirinho Eu pego um isqueirinho E essa maior aqui Eu vou enrolar ela no 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 isqueirinho, ó Vou tá explicando aí Por que que eu enrolo ela no isqueirinho Vou fazer aqui, ó Ó, vocês enrolam bastante aí, viu? Ó Tá enrolando aqui Vou tá explicando pra vocês aí Essa que vai dar a cor da pulseirinha mesmo Vocês podem enrolar bastante, ó Aí o que que vocês vão fazer Vocês vão pegar, ó Pegou as brancas Pegou a azul, ó E vocês vão vir e amarrar tudo, ó, pessoal Ó Vocês vão vir E amarrar tudo aqui, ó Ó Ó É o que que vocês vão fazer, pessoal Ó, vocês vão pôr Aquela ponta Embaixo de alguma coisa Pra segurar Pra firmar pra vocês, ó Pra vocês fazerem, ó Ó Pus embaixo do vasinho ali, ó Que eu tô gravando Pra vocês verem Aí o que que vocês vão fazer Vocês vão vir E vão separar, ó Deixa aqui, ó Essa daqui, ó Deixa ela pro lado esquerdo aqui, ó Ó Vocês vão vir e vão separar, ó, pessoal Ó Vocês vão pegar as cordinhas aí, ó E vai separar aí a certinha, ó Eu gosto de começar mais com três, pessoal Ó Pega três aqui e separa, ó Aí vocês vão pegar a primeira Ó É o primeiro nozinho, ó Primeiro nozinho, ó Vocês fazem a borriguinha Do lado esquerdo, ó Com esse dedo aqui você segura Passa por dentro E dá mais outro, ó Pegou a segunda cordinha, ó Ó A branca Ó Fez a borriguinha, ó Um Dois, ó, pessoal Ó A terceira Fez a borriguinha, ó Sempre pro lado esquerdo a borriguinha, ó Ó Sempre pro lado esquerdo aí, ó Vocês estão Ó Vocês estão fazendo pra cá agora, ó Ó Sempre pro lado esquerdo a borriguinha, ó Sempre pro lado esquerdo a borriguinha, ó Ó Pegou outra Fez pra cá, ó Ó Pegou a quinta Mesma coisa, ó Pessoal Ó Cada um desses daí Que você fez duas vezes, pessoal Ó Cada um que você fez duas vezes É um É um Nozinho É um ponto Ó Pegou a outra Mais uma vez, ó Pegou ela de novo Mais uma vez Ó Aí vocês vão pegar a última Ó Fez de novo, ó Duas vezes Ó Duas vezes Em uma cordinha branca, ó Que tá pronta primeiro, ó Pessoal Ó O começo dela tá pronta E o que vocês vão fazer? Vocês vão vir, ó Ela voltando Ó Ela voltando da direita pra esquerda A barriguinha vai ficar do outro lado agora, ó Pessoal Ó Ó A barriguinha agora ficou do lado direito, ó Vocês vão pegar, ó E passar, ó Ó Duas vezes também, ó Pegou a barriguinha Passou, ó Por cima da branca Ó Entrou aqui, ó Ó Já fez Pegou a outra Ó Pegou a outra aqui, ó Ó Ó Ó Pegou a terceira, ó Mesma coisa, ó Tá vendo que a barriguinha tá ficando lá Do lado direito agora, né Ó Ó Ó Ó E até chegar no final aqui, ó Pessoal Vocês vão, ó Pegou da direita pra esquerda A barriguinha vai ficar do lado direito Pegou da esquerda pra direita A barriguinha vai ficar do lado esquerdo Certinho Aqui foi o início dela, pessoal Ó Agora eu vou pegar Já peguei um aqui mais Que tá mais pra frente, ó Já fiz, ó Meu nome é César Já fiz A letra C A letra E E a letra S Agora eu vou explicar pra vocês Como é que faz as letras Aí, pessoal Eu sempre faço Ela ao contrário Eu não faço com o nome virado pra cima, não Eu faço ela do lado avesso O que que vocês vão fazer, ó Vocês vão fazer um desenho Ó Presta bastante atenção, ó Ó A linha aqui, ó A linha branquinha A linha As linhas branquinhas que você pegou Ó As linhas branquinhas aqui Essas daqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí o que que vocês vão fazer, pessoal Ó Os que tá de bolinha colorida aqui, ó Que eu colori com a caneta Vai ser os pontinhos Das letras, ó E esses que não tá pintado Vai ser O segmento da azul Essas daqui, ó Essas Essas que tá pintado aqui, ó Vai ser, ó Viu que eu fiz um C? Ó Eu fiz um E aqui, ó Um Ezinho, ó Isso aqui é só pra ter noção, pessoal Isso daqui eu fiz pra mim Mas cada um aí faz do jeito que quiser Isso daqui é uma letra C, ó Agora vocês vão ver Cada pontinho desse daqui É um ponto É um nozinho, ó Cada pontinho desse é um nó O que que nós vamos fazer agora? Vou fazer a letra A, pessoal Ó Aqui eu terminei com azul, ó Vindo da esquerda pra direita Agora eu tenho que voltar O que que eu vou fazer, ó Ó Vou pegar a barriguinha Tá do lado direito, ó Vou passar aqui, ó Ó Passei Barriguinha, ó Agora, pessoal Ó Tá vendo que eu fiz a barriguinha do lado direito, né O que que nós vamos fazer agora? Quando vai fazer a letra, pessoal Quando vai fazer a letra Ela tem que ficar Ela tem que ficar, ó Ó A barriguinha agora Vai passar por cima agora, ó Só que vai fazer a barriguinha, ó Nós estamos vindo do lado direito pra esquerda Só que a letra vai fazer Do lado Ó A barriguinha do lado esquerdo, ó Barriguinha do lado esquerdo, ó Vai vindo Ó Ó Ó Tô fazendo a letra Vou fazer a letra A aí pra vocês verem, ó Ó E segue, ó, pessoal Ó E segue dessa forma, ó Barriguinha Sempre que vai escrever a letra A barriguinha pro outro lado, ó Ó Pega aqui de novo, ó Passou a barriguinha por cima Ó Passou por cima de novo Ó Ó E vai ajeitando elas, ó Passou de novo, ó Ó Ó Passou novamente Ó Peguei Peguei nas Nas cinco aqui, ó Pessoal Ó Peguei as cinco aqui, ó Ó Daí já fiz já, ó Ó Ó Aqui o primeiro aqui da letra Da letra A eu já fiz, ó Você pegou a última Agora, ó Tá voltando, ó Barriguinha vai ficar do lado Ó Barriguinha vai ficar do lado de cá, ó Ó Ó Ó Barriguinha do lado de cá, ó Ó Ó Agora, o que vocês vão fazer, ó Ó Agora, vocês vão iniciar A primeira aí, ó Ó Ó A primeira aí, vocês vão pegar Vamos fazer Com a Ó Desamarrar um pouquinho aqui, pessoal Que a linha vai enrolando Ó Você enrolou de novo, ó O que vocês vão fazer, ó Ó Vai pegar, ó A primeira Ó Duas vezes, ó Que cada pontinha é duas vezes, ó Agora, você vai pegar A branca Passar por cima Com a barriguinha, agora Nós estamos vindo Com a azul Com a barriguinha pro lado Direito Agora, a barriguinha da branca Tem que ser pro lado esquerdo, ó Ó Ó Ó Mais um Que cada pontinho Expliquei pra vocês É com Ó Peguei a segunda, ó Nós estamos vindo Da esquerda pra direita Ó Ó Ó Passou Já pegando três Cordinhas Agora, do meio Que é a letra A Pessoal Vocês vão pegar A branquinha Ó Vocês pegou Passou a barriguinha Por cima Ó Já veio fazendo ela Ó Já veio fazendo ela Aí, ó Pegou a outra Ó Ó Agora vocês dão Continuidade, ó Pegou Ó Pegou a quinta Azul, ó Ó Pegou A cesta Azul, ó Ó Ó Ó Aí, o que vocês vão fazer, ó Na última aqui, ó Azul também Ó Ó Azul Ó O que vocês vão fazer, ó Agora Voltando Da direita Pra esquerda, pessoal O que vocês vão fazer Vamos Ó A barriguinha agora Pega sempre três aqui, ó Separa três pra começar, ó De um lado Ó Pegar aqui, ó Faça a barriguinha, ó Do lado Do lado direito Que é voltando, ó Tá da direita Pra esquerda, ó Pega a barriguinha Passa pra cá Ó Agora aqui, pessoal Que é a letra A Você já vai começar Com a branca Então a barriguinha Vai ficar Pro lado Esquerdo Ó Ó Ó Ó A barriguinha aqui, ó Passei, ó Ó Vai ficar pro lado esquerdo Ó Ó A outra mesma coisa Ó A outra mesma coisa Que eu tô fazendo A letra A, pessoal Ó Ó Vem aqui Vem aqui A barriguinha Ficou pro lado Ó Ó E sempre eu seguindo Aquele desenho Que eu mostrei pra vocês Do Do caderninho Ó Ó Ó Ó Ó Vem com a outra, ó Ó Com a quinta Ó Ó Barriguinha por cima Ó Ó Já vem apertando Ó Ó Ó Ó E vocês vão apertando Também, ó Pessoal E cada nozinho, pessoal É dois É duas vezes Você tem que passar, hein Ó Ó Ó Pegou a outra branquinha Ó A cesta Ó A mesma coisa Lembrando que nós estamos fazendo A letra A, hein Pessoal Ó Ó Passou de novo Ó E aqui na última, pessoal Vocês vão fechar Com O azul Ó Nós estamos Nós estamos vindo Da Da direita pra esquerda A barriguinha vai ficar Por cima Virado Pra direita Ó Passou Ó Ó Primeiro aí, ó Já vai pegar de novo Ó Passou por dentro de novo Ó Agora mesmo eu vou mostrar pra vocês Do outro lado Como é que fica Ó Já vou pegar de novo Já vou voltar de novo Agora nós vamos pegar Voltando, ó Pessoal Ó A barriguinha vai ficar Do lado esquerdo agora Ó Já deu dois nós aqui, ó Ó Peguei a segunda Ó Já peguei a segunda Voltei, ó Ó Terceira Ó Ó Ó Ó Já volta Ó Terceira Pegar a quarta Agora, ó Pessoal Fica muito Top, hein Ó Ó Pegar a quinta Ó Ó Ó Ó Pegar a sexta Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pegar a última A mesma coisa Ó Ó Ó Ó E aqui tá pronto O Azinho, ó Pessoal Agora eu vou tirar aqui Pra vocês verem melhor Ó Ó Ó Ó César Ó César César Ó Ó César Ó Ó Fica muito chique, pessoal Fica muito top, ó Ó Agora mesmo eu mostro ela pronta pra vocês, ó Ó Fica muito chique, hein, pessoal Quem gostar aí já dá um like, inscreve no canal Que eu vou tá ensinando mais coisa aí pra gente, hein Ó Ó Pessoal, terminei ela aqui, ó Ó Pra vocês verem, ó Acabei de fazer aqui, ó Ó A pulseirinha Meu nome é César Fiz César O C O E O S O A O R Ó César Acabei de fazer aí, pessoal Fica muito top, pessoal As pulseirinhas Fica muito chique aí Quem aprendeu aí também deixa nos comentários Deixe seu like E nós vamos tá ensinando mais coisa aí, hein, pessoal Segue aí, divulga o trabalho da gente Certinho? Quem gostou dá um like e escreve no canal